Bom dia pessoal, agora são 11 horas da manhã, mas como eu já tinha mentalizado que eu vou fazer exercício hoje Eu vou correr na esteira aqui de casa mesmo, porque a gente tem uma esteira que tá abandonada já há muito tempo Eu vou correr 28 minutos, vou fazer 4 correndo e 3 caminhando Um pouquinho pra correr, eu sei sempre me perguntando esse tênis, só que ele é muito difícil de achar Só encontro essa cor e esse modelo no Amazon dos Estados Unidos Esse shorts aqui é da Cherkenfield, que eu acho uma marca que tem uns shorts que duram bastante E tô com essa blusinha aqui da época que veio pro NR, que é aquele acampamento Gente do céu Caraca, eu fiz 4 quilômetros, 350 calorias Gente, pingando, pingando, pingando Saí do banho, deixei meu cabelo secar praticamente 100% natural Agora eu vou só finalizar com um secador Estou muito orgulhosa de mim por ter me exercitado hoje, não é sempre que eu faço exercício no sábado Na verdade, raramente eu faço Então eu tô feliz que eu consegui fazer isso hoje, vou tentar voltar a fazer mais Mais uma coisa que me ajudou muito a realmente treinar hoje Foi ontem à noite, eu fiquei falando, no sábado eu vou acordar e vou me exercitar No sábado eu vou acordar e me exercitar Eu fui dormindo pensando que eu tinha que fazer isso E aí quando eu acordei eu não me dei muita opção Não deixei pra eu pensar no sábado se eu iria ou não Eu decretei pra mim mesma que eu iria na sexta à noite Bom, tô me arrumando agora porque hoje é sábado, eu vou sair Hoje é noite, então vou fazer uma makezinha junto com vocês Já preparei a minha pele, agora eu vou só terminar de fazer minha make A sombra que eu vou usar hoje é essa daqui, ó Da Duda e Tina Beauty É uma marca vegana E eu conheci ela que veio na minha Glambox esse mês Que é a Glambox Wild É o tom perfeito pra sombra, assim Sabe quando você quer pôr só uma cor Ela dá um tomzinho, eu acho muito, muito bonito Ó, agora eu vou direto pra máscara de Sirius Já coloquei o Curvex, né Que vocês sabem que é extremamente necessário pra mim Tô quase ficando pronta aqui E eu até queria trazer um assunto que eu postei nos meus stories ontem Eu recebo sempre assim, uma pergunta Perguntas do tipo Ah, eu tenho muita vergonha de começar nas redes sociais Ou, ah, eu tenho muito medo de viajar sozinha Tenho medo de ir pro exterior sozinha Tenho medo, vergonha, insegurança É sempre uma pauta muito recorrente no meu Instagram E o que eu respondi pra essas pessoas É que realmente o desconhecido dá muito medo, né A gente tem muito medo da... As pessoas costumam ter medo do futuro Por quê? Porque ele é cheio de incertezas A gente tem medo do que pode acontecer Dos eventos que a gente pode ter que se deparar ao longo da vida E o que eu acho que ameniza o medo É uma coisa que eu sempre falo aqui Aceite ele como um fato, né Pense na pior coisa que pode acontecer Na circunstância que você encontra E leve como um fato Então, por exemplo, eu vou começar a postar no Instagram E eu vou ser zoada, ok Aceite que isso vai de fato acontecer E agora como é que você vai lidar com isso? Ah, eu tenho medo de viajar pro exterior E aí eu não consegui falar inglês Ou eu não consegui me comunicar com alguém Tá bom, aceite que isso vai acontecer Você vai se deparar ali num momento que ninguém vai te entender Como você vai lidar com essa situação? Ah, eu vou me conectar na internet Eu já vou viajar com um chip Que eu vou estar conectado com um tradutor Ou eu vou me programar pra estudar inglês Pra estudar as palavras que eu acho que vão ser necessárias Então, quais atitudes você tem que tomar Pra lidar naquele momento que você tanto temia? Então, assim, na resposta que eu dei ali nos stories Que era Eu tenho medo de viajar sozinha Eu falei Então, procure todos os vídeos na internet sobre viajar sozinha Assista vlogs de como se locomover no aeroporto Estude o inglês Veja vídeos do que fazer, do que não fazer Estude a cultura do país Estude os costumes Estude tudo Porque quanto mais bagagem você tem Quanto mais confiante você está Menos medrosa você se torna Pra muitos pode ser algo óbvio Mas, assim, às vezes a gente Tem medo de tanta coisa Mas fica ali parado sem fazer nada E nós somos 100% responsáveis Por tudo na nossa vida Eu vejo cada vez mais as pessoas Ai, mas Eu sou muito emotiva por conta do meu signo Ai, eu sou muito emotiva porque Meus pais sempre mimaram muito E hoje em dia Eu sou assim Eu sei É muito mais fácil a gente responsabilizar os outros Né? Porque daí a gente não tem que lidar Ai, eu sou muito estressada Ai, eu sou a Ariana E eu sou impaciente É o que é? Não, né? É você que tem a autonomia do seu corpo pra mudar Tudo Nós estamos constantemente em evolução Então, eu acho que a gente tem que Todo mundo, na verdade Inclusive, a gente precisa Se responsabilizar mais por nós Só tenho que escolher o meu look agora Hoje tá bem chuvoso Eu vou mudando de assunto rápido, né? Hoje tá bem chuvoso Tá meio frio Achei que até calor Eu tava Durante a semana Eu tava pensando numa vibe piscina Final de semana Mas O tempo fechou Choveu pra caramba E eu tô sentindo que o meu cabelo tá muito mais cheio Porque ele tá quase Encontrando o meu transplante Que vocês sabem que eu fiz Transplante capilar na Turquia Enfim, tem uma série de vídeos aqui no canal Eu respondi todas as dúvidas E olha onde é que tá o cabelo transplantado Ele tá aqui Tá vendo? Tá uns três dedinhos Faltam uns três dedinhos Pra ele encontrar O meu cabelo Então agora quando eu toco Não sei, acho que tá Tô sentindo as pontas mais cheias Porque eu já já vou perder A noção de onde tava o transplante Sabe? Ele vai se encontrar com o meu cabelo Mas Nossa, como valeu a pena, gente Sempre perguntam no transplante Mas olha, ele tá assim, ó Eu não tinha cabelo aqui Meu cabelo começava aqui, mais ou menos Então foi transformador Minha autoestima Melhorou demais Por isso que eu falo A gente não pode fazer procedimentos estéticos Pensando que ele vai ser um motivo da nossa felicidade Às vezes a gente tá mal A gente fala Ah, vou fazer uma cirurgia Vou parar meu nariz Vou fazer um transplante Vou fazer tal coisa Como a solução dos seus problemas Não Nunca faça um procedimento Contanto que ele vai te fazer mais feliz Mas que de fato ele pode aumentar a sua autoestima Ele pode sim Já fiz várias coisinhas ao longo da minha vida Que foram mudando muito a minha autoestima Que foram me fazendo uma pessoa muito mais confiante Muito mais segura Arrumaram meus dentes Eu lembro que quando eu gravava vídeos Eu não gostava de passar o batom Porque mostrava que meu dente era tortinho embaixo Alinhei isso Nossa, foi transformador Então são coisas que foram melhorando muito a minha autoestima Quer dizer que eu era infeliz? Quer dizer que eu não me aceitava Quando eu não tinha nada disso? Não, eu me aceitava Mas eu sabia que quando eu tivesse a oportunidade Eu ia melhorar isso A gente só não pode sofrer Enquanto a gente tá em busca de um objetivo maior As pessoas ficam nessa onda de Ah, body positivity Se aceite do jeito que você é Não quer dizer que você tem que aceitar e ficar assim Quer dizer que você tem que se aceitar Ao longo do processo de ir em busca da mudança Tô pensando se eu vou com essa calça aqui, ó Usar essa calça azul Que ela é bem confortável Vou provar Eu queria usar essa calça rosa Mas ela tá até agora, gente Com aquela alarme que apita, sabe? Já me falaram pra levar numa C&A Numa enraxola da vida que eles tiram Mas até agora eu não levei Bom, vou escolher aqui minha roupa Eu já mostro pra vocês Eu queria usar esse tênis Só que ele tá bem sujo Vamos ver se eu consigo dar uma limpadinha Com mais cor de dente mesmo Vamos ver Provei a calça azul Provei a calça rosa da N.V. Mas, não sei Eu não tava sentindo elas hoje Então eu coloquei essa outra calça aqui Que também é da N.V. Muito linda Bem confortável, assim Com essa blusa preta Ela é muito levemente transparente Mas muito, muito mesmo Eu até coloquei um top de renda por baixo Da Zara De joia Eu tô com o meu nome Stephanie Meu brinco de esmeralda Esse anel aqui que eu sempre uso Daí pra sair Falta só o casaco Que eu vou com Vou levar esse aqui Que é um de couro da Animale E eu vou levar ele Porque hoje tá friozinho, né? Gente, como eu tô amando Meu cabelo curto Nossa Firmando aqui mais completinho Pra vocês terem uma ideia Calça maravilhosa Eu criei uma dessa rosa Tem várias cores Olha como Vira o ladinho Pra eu mostrar o botão Olha que lindo Esse casaco de couro também Maravilhoso Gente, que medo Enquanto eu tô falando Se aproxima Ah, mamãe Eu gostei de bongueiros E já estou em casa, hein? Putz Filmei eu na sala Rodando E agora já tô aqui em casa Mais de meia-noite já Cheguei em casa Olha o custo do meu brinco Pera Esse brinco, ele é lindo Mas às vezes ele desencaixa E Vou dormir Devia ter filmado um pouco mais Pra vocês de quando eu sair Mas também tava aproveitando E Não Não era propício Eu vou tirar a minha câmera E começar a gravar Mas foi bom Saí pra jantar Amei meu look Nossa, vou usar mais Essa calça Eu tenho inclusive O cropped conjunto Da próxima vez que eu usar Vocês vão ver Como é que eu vou usar Vou mostrar Vou usar com esse top aqui, ó Tá vendo que tá com a etiqueta Que eu não usei ainda, ó Ele é do mesmo tom Só não usei hoje Porque tava frio Mas vou usar o top cinza Com a calça cinza E fazer um look monocromático Aguardem E já é o próximo dia Domingo São 10 horas da manhã Acordei e falei Vamos exercitar de novo Esse ano de semana Eu tô empenhada, minha gente Vou fazer um pouco de abdominal Depois eu vou lá pro lago correr E eu tô empolgada Vai ser mar hoje Tô com roupinha de academia já E eu vou me exercitar aqui fora Minha varanda Na verdade eu vou fazer só um desafio de abdômen E depois eu vou pro lago Um dia lindo, lindo, lindo Olha que dia perfeito pra correr Nublado, ventinho Tá maravilhoso A gente veio com a Emily também Eu fiz 3km correndo Sem parar E agora mais 1km Caminhando com a Emily Enquanto a Moniz ia correr Porque não dá pra correr com a Emily Ela não consegue Mas foi ótimo E eu tava até postando meus stories Isso aqui Algo que me ajuda muito A me exercitar de manhã É que eu preciso mentalizar Exatamente qual atividade Eu vou fazer na noite anterior Então antes de dormir eu fico Você vai sair, você vai treinar Você vai correr tantos quilômetros Na academia Ou no lago Na esteira Já estabeleço exatamente como eu vou fazer Porque daí quando eu acordo Eu não tenho que passar Pra aquele processo de decidir Será que eu vou Será que eu não vou Já me prometi pra mim mesma Na noite anterior Então agora eu vou Eu não me dou essa opção Eu sempre tento pensar Meu Se eu não me respeitar Se eu não respeitar O que eu estabeleci Para mim mesma Como é que eu vou fazer pros outros? Acho que é o mínimo Não tô falando que eu sempre penso assim Que eu sou Uau, maravilhosa E tudo que eu prometo Me coloco a fazer Eu faço Tento a maioria das coisas Mas é sempre não Porém Esse é o raciocínio Que eu tento Sempre levar Então agora Vamos voltar pra casa Tomar um banho E vamos sair com uma amiga Para almoçar Vamos lá Voltei pra casa Agora vamos tomar um banho E o look pra encontrar Com a minha amiga Esse aqui Calça jeans Cintinho Essa blusa cropped Que eu acho bem bonito Esse desenho Que ela tem aqui Coloquei uma joiazinha O cabelo vai secar no caminho Gente E essa bolsinha Me chamaram um café Com a Vivian Nossa amiga da Suíça Desde 2000 e bolinha Desde sempre Desde quando eu era Um neném E olha o que eu pedi Um iogurte com granola Mel Morango e blueberry Tá lindo Aqui a gente foi um pouquinho De tudo Uma com comida de sobremesa Uma com uma comida de café Outra de sobremesa Outra de uma salada Passamos no Starbucks Peguei um chá preto E agora estamos mostrando As lojinhas brasileiras Pra Vivian Porque ela mora na Suíça Não sei se eu falei Deixamos a Vivian em casa Na casa dela E viemos pra cá Ela mora na Suíça Com a família dela Mas a mãe dela É brasileira Então eles estão Quer dizer Eles viam bastante pra cá Mas por conta da pandemia Fazia acho que mais Quase dois anos Que a gente não via ela Aí eu aproveitei Que a gente tava no shopping Aproveitei que a gente tava no shopping E eu passei na Shark and Field Pra trocar uma blusinha Que eu comprei Vocês lembram como eu sei No meu último vlog Uma regata verde Então depois que eu terminei o vlog Eu percebi que a mulher Me deu o tamanho XL Então obviamente não serviu Daí eu troquei por essa preta Que já não tinha mais na verde E ainda tive que pagar 20 reais a mais Mas tudo bem Foi muito bom hoje Amém E antes de encerrar o vídeo Eu queria mostrar pra vocês Que ainda é possível ganhar dinheiro Com o Kwai Só de você baixar o app Com o meu código Que tá na descrição do vídeo Você já ganha Então fica a dica Beijos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau